Música Incentivar a adoção de animais abrigados no centro de controle de zoonoses de lajes. Esse é o objetivo do vereador Bruno Hartmann ao instituir, por meio de projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, desconto no atendimento oferecido por clínicas veterinárias. O benefício poderá chegar a 25%. Vale lembrar que nenhuma clínica é obrigada. Essas clínicas, se tiverem interesse, farão seu cadastro na prefeitura e assim os animais adotados terão desconto de até 25% nessas clínicas cadastradas e parceiras do centro de controle de zoonoses. Todos os animais que estão no zoonoses são animais que são pegos nas ruas, então lá são castrados, vacinados, vermifugados e promovidos para adoção. Então para incentivar cada vez mais a adoção, que a gente está fazendo esse projeto que requer parceria de algumas clínicas veterinárias. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que para cada 7 habitantes um cachorro abandonado. Lá mais ou menos 160, 175 mil pessoas, 20, 23, 25 mil cães abandonados. É muita coisa.